Oi e aí meus amigos meus amigos aí do canal satisfação imensa tá mais uma vez né vocês aqui apresentar para vocês aqui esses 6.000 metros quadrados é um sítiozinho bem conversado né você pode fazer sua chaca seu sítio um lugar novo né está te citado se tacando agora é está mais uma vez aqui na Serra das Arara 4KM aqui para o posto do Exu meus amigos aqui a estrada principal ó a estrada toda boa certo não tem várias chaca aqui desse lado é energia na internet lugar bem bacana mesmo achar que essa daqui já que o sítio não sei como é que você se chama em sua região aqui a gente deixa mais um sítio conversado né a extrema do sítio aí só vai até lá certo aqui na extrema para o abacaxi meus amigos aqui a terra do abacaxi para quem quem conhece já sabe né aqui dá bastante aqui na abacaxi e plantou abacaxi aqui na extrema certo e olha aqui ó ó tá bem bonita falta no zelo né terra toda macia que nem você já conhece aí né é conhece nosso trabalho eu vou plantar uns capizinho aqui ó ó pés em pique o cajueiro é bem bacana Zinho terreno aqui né é aquilo dessa aqui meus amigos certo é um sítiozinho bem começado vou deixar o preço aí na descrição eu vou deixar logo fixado aí o preço aqui ó certo do sítio bem bacana tem mais 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 e abacaxi para cá mora aí ó ele para toda a extrema toda aqui não falo para vocês se der vacila aqui é o mato e sobe viu sobe mesmo não tem negócio não ó aqui ó certo toda a extrema e não pode dar fuga não meus amigos porque as terras boas e o mato vai rapidamente você tem que plantar e cuidar mesmo viu ó a extrema que ele fez toda de abacaxi aqui cego ó o mato tá fechado nada a gente ir mas é seis mil metros quadrado vou ter aqui na outra ponta mostrar para vocês é certo para tomar caixeira aqui ó e quem conhece a região sabe porque não e não brinca não meus amigos ela vem reto lá certo largura boa né lá na frente a largura boa não é tão estreita bem bonzinho mesmo sítiozinho sombra topada aí ó ó para de boa e o quanto pede corante meus amigos aqui se plantar abacaxi por um jeito que eu tô vendo aqui você tratando dele direitinho e ele anda viu pede corante e eu tenho um parabólico aqui e aqui ó o fogãozinho além ó e ele não tá aqui para abrir essa outra parte aqui para a gente ver mas qualquer coisa você sente ela só depois eu venho com hora e e amostra direitinho aqui dentro viu e essa parte aqui tá fechada ele saiu e aí a gente pediu para gente fazer esse vídeo aqui mostrar o sítiozinho dele à venda e a gente se ligou ela faltando um tratozinho né meus amigos ou pasto aqui meus amigos aqui ó o que mais me chama a atenção essa pastagem aqui você descobriu a terra pastagem sobe né ó e você vê que a estrada é boa e aí o vizinho só baque reta ó o terreno dele ó ó certo é bacaninha mesmo essa pega essa parte aqui ó e aí a gente pique o vento tá querendo virar ele vou dar uma escoradinha nele ó dá uma escoradinha nele aqui ó assim para segurar acho que é uma cisterna que ele tá fazendo aqui vamos olhar baiazinha para cavalo na sombra e a cisterna só que ele assim na minha opinião a cisterna é bom você fazer ela quadrada certo porque a água já girando e não quebra e a cisterna ela redonda no caso perdão ela é redonda ela quadrada assim ela quebra muito certo aqui tem uma bainha para cavalo sombra boa plantio do vizinho lá de feijão é meus amigos é uma terra boa maravilhosa para ninguém estar defeito só o resto eu vou sentar para dentro e trabalhar certo aqui parece que ele tem uma cisterna já arrancou né aqui tem uma cisterna amiga era aham olha o capim que tá bonito pézinho de mandioca o tamanho certo se você tem interesse no sítiozinho aí entra em contato conosco aí vou deixar todas as informações na descrição aí do vídeo olha o tamanho da pézinho de mandioca deixar todas as informações se você tiver interesse entra em contato aí conosco que a gente faz negócio beleza meus amigos o preço vou deixar fixado aí é um precinho razoável um precinho bem camarada para você estar adquirindo esse sítiozinho para você ter um pouco de paz e sossego é chego para cá ser nosso parceiro e vizinho beleza meus amigos um forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser aí que eu falei a vocês caso você interessa mais na frente depois a gente vem filmar ali por dentro que ele deu uma saídinha e a gente tá me passando aqui não pode deixar de pegar essa oportunidade né aí a gente já mostra tudo direitinho caso você interesse beleza meus amigos até o próximo fiquem todos com Deus que Deus possa abençoar cada um é que nem eu falei aqui só resta você entrar para dentro e trabalhar né tem que trabalhar trabalhando no sítio como eu mostrei aqui essas parturas é você pode ver uma terra que levanta pasto muito pasto é o pasto nativo capim plantado né é que eu mostrei aqui o abacaxi né quem conhece essa região sabe que aqui é a região que dá demais abacaxi dá de tudo mas o abacaxi ele se destaca né só resta você zelar entendeu que ele vai vai em frente ele plantou aqui a extrema mas o mato não sei vir aí o mato tá meio meio alto né aí tem que zelar meus amigos tudo com zelo você ver o futuro né fica mais bonito valeu até o próximo fiquem todos com Deus que Deus abençoe a cada um